Secretário, muito obrigado por receber o canal 24 Horas aqui no seu gabinete. Nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Secretário, o senhor está com a faca no pescoço? Não, de maneira alguma. Nós que somos gestores temos que encarar esses desafios como algo que existe na esfera da gestão pública, na gestão privada também. Hoje nós temos uma sociedade cada vez mais exigente, mais competitiva e cada um quer, de certa forma, buscar melhores resultados, do ponto de vista dos resultados econômicos, sociais e das políticas que se implantam. O sindicato tomou uma decisão, fez uma assembleia com 800 pessoas, 940 pessoas, nós recebemos agora a lista dos que compareceram, 900 e pouco. Segundo o próprio sindicato, 85% dessas pessoas declararam a greve. Então, algo em torno de 750 pessoas, um pouco mais, isso representa menos de 20% do colegiado da educação. E nós estamos observando, por parte das escolas, uma reação diferente. Três unidades escolares já comunicaram hoje que fizeram pequenas assembleias em reuniões e optaram por não aderir à greve. É um direito que elas têm. A Assembleia é soberana no sentido de declarar, do ponto de vista, um movimento paredista. Agora, cada escola tem autonomia também para decidir sobre o seu futuro. Todo mundo considera que essa greve é totalmente inoportuna e não tem fundamento lógico. Até porque nem lógico, nem técnico, nem moral. Logo, porque nós estamos num contexto em que Palmas é uma das capitais que melhor atende. Do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista dos salários e do ponto de vista da qualidade aos munícipes e aos profissionais da educação. Quem está por trás desse movimento de greve? Olha, há uma disputa política na sociedade. A sociedade respira política. Então, algumas pessoas que querem, obviamente, tirar resultados de um possível desgaste da gestão, estarão solidários a esse movimento. É uma pena, porque faz parte de um debate político mesquinho. Essas forças políticas poderiam estar, inclusive, mediando e aprimorando esse debate. Tem político no meio? Olha, tem sido demonstrado que sim. Nas Assembleias, o curioso é que determinados políticos têm uma oportunidade para expressar. Enfim, isso está muito claro. As próprias faixas que foram expostas nas Assembleias, elas trazem muito claro esse recorte político. Uma delas diz o seguinte, quem não respeita educador não merece o seu voto. Então, assim, são duas coisas distintas. Não estamos dizendo que os sindicatos, as pessoas não devem ser politizadas. Agora, essa antecipação do debate eleitoral me parece algo muito amador. Qual é a nossa disposição? Fazer o debate, o diálogo com a comunidade. A última Assembleia, eu assisti quase que toda, não tem nenhum momento que a gente possa configurar assim como um debate. O espaço contraditório não aconteceu. As questões que foram colocadas pela Secretaria de Educação, nenhuma delas foram exaustivamente discutidas e problematizadas. Por exemplo, vamos colocar o item mais irrelevante, mais sem sentido, que a gente chama assim, foi colocado ali para encher linguiça. É o dia da reposição. A SEMED já declarou que quem decide o dia da reposição é a comunidade escolar. O próprio sindicato disse que a comunidade escolar são os profissionais e os pais de alunos e os alunos. Então, isso está claro, da nossa parte dele. Não há mais o que discutir. Dizer que esse ponto não foi atendido, eu acho muito esquisito. Não, nós ouvimos falar que em determinada escola, determinado diretor não concorda com isso. Bem, paciência. Quer dizer, pede-se a validade. Nós não trabalhamos com boato. Aliás, o foco muito da abordagem no... As falas, elas estão permeadas de boato. O boato como uma estratégia de desqualificação, como uma estratégia para, digamos assim, fomentar um ódio dos profissionais contra a gestão. O que, na falta de argumentos, na falta de dados. E os dados que nós apresentamos, eles estão disponíveis. São dados públicos. O próprio sindicato acabou de dizer, olha, compareceram só 900. Mas por que vocês disseram que foram 1.600 profissionais? Então, é um erro bastante expressivo. Quase o dobro. Então, é algo que precisa ser aferido. Os nossos dados são públicos. Eles são dados oficiais. E, à medida em que um deles não estiver correto, nós não temos também nenhuma dificuldade em reconhecer que erramos aqui ou ali. Uma das pautas, analisando a pauta, na verdade, um dos pontos que eles colocam, e que a gente traduzindo para o bom português, é de que o professor está mal remunerado. E a prefeitura diz que é um dos melhores salários. Ou seja, quem que está faltando com a verdade nessa história, secretário? Bem, vamos novamente aos dados. Na rede privada, um professor da rede privada, dos melhores colégios privados de Palmas, nas séries iniciais ou finais, recebe algo em torno de R$ 8 a R$ 9 por hora a aula. Esse é o salário da rede privada dos melhores colégios. Na rede pública é R$ 21, se ele tiver nível superior. Um professor de nível superior, hoje, ele inicia quase com R$ 3.900, porque ele tem uma gratificação por regência de classe, ele tem um salário básico que já é alto, quase R$ 3.300, e outras penduricadas que acabam se agregando. Então, não é um salário baixo comparando-se com a média do país. Para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Educação define, em uma das suas metas, que, em 2024, os professores do Brasil devem ganhar um valor, um salário, um piso, equivalente à média do salário dos profissionais de nível superior. Hoje, essa média está em torno de R$ 3.600. Portanto, hoje, na data de hoje, nós já cumprimos, para o profissional de nível superior, aquilo que o Plano Nacional de Educação está estabelecendo para 2024. Se você me pergunta, poderia ser maior e melhor? Com certeza. O nosso objetivo é que seja muito maior. Nós gostaríamos que os professores ganhassem muito mais. A pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, o Estado brasileiro tem condições de arcar com isso? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Como aprimorar os gastos públicos, para que sobre cada vez mais recursos para remunerar melhor? Hoje, 82% dos recursos da educação exclusivamente estão para a folha de pagamento. 20% de tudo que a Prefeitura arrecada é para pagar profissionais da educação. Então, nós estamos falando de um segmento que pode não ser o melhor remunerado do Brasil, mas está entre os 5, 6 melhores municípios. E o do orçado, como é que está? O orçamento da Prefeitura, quanto é o comprometimento da educação? Nos dois últimos anos foi 28%, 28 e alguma coisa. Nesse ano, nós vamos passar de 28%. Por quê? Porque a restrição, a queda na receita dos repassos de FPM, Fundo de Participação do Município, foi muito intensa. Como está caindo muito e nós temos uma despesa que ela não baixa, que é a despesa de folha, nós teremos que completar com mais recursos da Fonte 00. Então, a tendência é que esse ano nós ultrapassemos os 28% e estejamos perto do que o Prefeito prometeu em campanha, os 30%. Outro ponto muito polêmico na pauta de reivindicação é a questão do ar-condicionado, que também a Prefeitura afirma que tem instalado alguns aparelhos. O que eles estão querendo, na verdade? Não, aí tem um pouco da boato, tem um pouco da intransigência, tem um pouco dessa intolerância. A Prefeitura, na gestão amasta, recebeu três escolas climatizadas. Hoje são 42, tem equipamentos. Nem todos funcionam perfeitamente. Nós temos algumas escolas que têm problema de rede, nós temos algumas escolas em que a infraestrutura não foi adequadamente preparada para receber esses equipamentos, mas nós temos 28 semês que funcionam muito bem. Agora, algumas pessoas dizem o seguinte, tem que ficar ligado 24 horas, tem que ficar ligado 10 horas. Não é possível e não é saudável. Nós, inclusive, já testamos em alguns semês, nos vessais, porque as crianças, obviamente, têm que tomar muito banho, fazem muito xixi, etc. Então, há um cheiro muito forte e o ar tem que ser renovado. Então, tem momento que tem que desligar, sim. Por outro lado, o que nós reconhecemos é que tem que colocar mais recursos para as escolas, digamos assim, terem mais condições de pagar uma conta de energia mais alta. Mas só podemos fazer se equalizar o problema dos salários também. Uma coisa está atrelada à outra. É preciso criar uma condição em que os salários não ultrapassem a média de 60% do total dos gastos da educação. Porque aí nós vamos ter pelo menos 20%, 24% para aplicar em custeio, que são essas despesas, dentre outras, e o restante para ampliação e capital. Então, assim, o ar-condicionado é uma questão de tempo. Tive hoje mesmo a Energiza para discutir com eles a pauta das escolas que estão em obras. Veja bem, um equipamento, um transformador, ele não se faz da noite para o dia. Então, nós temos que adquirir cerca de 40, 30 transformadores. Então, eles têm que ser encomendados, têm a quantidade de energia que eles vão receber. A empresa tem que redimensionar a quantidade de energia oferecida. E muitas dessas escolas têm mais de 20 anos de construção. Elas precisam passar para uma reforma geral. Você tem que substituir toda a estrutura, a parte elétrica. Então, isso leva um certo tempo, tem que licitar. O que está demonstrado é que houve um crescimento. É exponencial. Nós passamos de 50% das escolas com o ar-condicionado. Nenhuma prefeitura no Brasil desse porte tem esse índice de climatização. Então, nós achamos e estimamos que até o final do mandato do prefeito todas estejam completamente climatizadas. Além do ar-condicionado, nós iremos utilizar também um sistema para umidificar as salas, porque o ar-condicionado por si só não resolve o problema da umidade do ar e do conforto térmico como um todo. Secretário, para a gente finalizar a nossa entrevista, diante de todo esse cenário que o movimento de greve tem feito, denegrindo, enfim, exigindo muitas coisas, como o senhor disse na entrevista, que não são tangíveis ou não tem o seu fundamento, Palmas foi avaliado pelo IDEB da última pesquisa como uma das melhores, se não me falha a memória, entre as capitais. É a primeira nas séries finais, o primeiro IDEB das capitais e o terceiro nas séries iniciais. Aí eu fico... a pergunta é a seguinte, como é que Palmas, então, com todas essas dificuldades elencadas pelo movimento, conseguiu atingir esse patamar? E a segunda pergunta anexada é essa, qual que é a projeção do próximo IDEB para Palmas? Olha, nós esperamos continuar nesse padrão de primeiro lugar, nas séries finais e nas séries iniciais também. Nós cumprimos todas as metas da Unesco e as 20 metas do Plano Nacional de Educação plenamente cumpridas. O que mostra que o sistema é bom e é robusto. Temos que melhorar? Temos, com certeza. Queremos muito mais. Nós queremos que Palmas seja a melhor cidade do Brasil, não só a melhor capital. E as condições estão cada vez mais favoráveis. A sua pergunta é muito objetiva e muito clara nesse aspecto. Se nós temos todos esses problemas, como é que nós conseguimos chegar nesse padrão de qualidade? A resposta é, nós temos problemas, mas eles não comprometem a qualidade da educação. Onde nós estamos apostando agora? Principalmente na melhoria da formação dos profissionais da educação. Aí é o grande segredo. Nós recebemos, nos últimos anos, o prefeito fez um concurso público amplo e tem muita gente nova no sistema. Gente nova que passou por mérito. Mas, necessariamente, precisa ainda passar por um processo de treinamento muito mais intenso. Porque uma coisa é você passar num concurso público. Outra coisa é você render aquilo que é esperado. Ou seja, por isso, o prefeito utilizou uma política nova e moderna, que é a política de mérito. E reconhecendo aquelas boas práticas. Afinal de contas, numa sociedade ou de mercado, ou uma sociedade de economia centralizada, e aí vamos para os dois polos ideológicos, o mérito é importante. Afinal de contas, na Rússia comunista, ou em Cuba, os melhores atletas e profissionais são aqueles que têm o reconhecimento da sociedade e que recebem proporcionamento por isso. Na sociedade capitalista também. O mérito é importante. Reconhecer os bons é importante. Porque isso também inspira as gerações e inspira as crianças. Então, nós temos um conjunto de ações que é uma política de governo como um todo. É um recorte social muito forte. Porque hoje a educação do município não tem só, diríamos assim, esse aspecto da qualidade, da alfabetização, do aprimoramento do letramento. As crianças estão escrevendo melhor, estão fazendo as contas, estão tendo uma compreensão maior dos fenômenos científicos. Nós temos um outro elemento que é fundamental, nesse momento, na crise em que nós vivemos. E que é responsável também pela melhoria da qualidade de vida do palmense como um todo. é que a nossa escola é muito forte enquanto política social. E eu quero dizer para você, imagina um pai, uma mãe, alguém de classe média ou operário que ganha um salário mínimo, que tem um filho em uma escola, que tem três refeições por dia. Imagina o quanto isso é importante. Por isso que nós ficamos olhando assim e fazemos um apelo muito especial aos pais, às mães. Veja bem, é justo que uma diarista, uma doméstica, que todos os dias tem que ir fazer aquele serviço em uma casa para poder ter o pão de cada dia, ter que deixar de trabalhar, porque o seu filho que estaria no CEMEI não pode ser atendido, que alega-se que estamos precarizando o CEMEI. Olha, o que é precarização? O servidor administrativo que ganha o menor salário do CEMEI ganha cerca de 1.100, 1.200 reais. É quase o dobro do que ganha na iniciativa privada. O profissional, o MDI, que é o monitor, que tanto se questiona, ele ganha 1.000 reais. É muito mais do que ganha o monitor na rede privada ou no Brasil, nas outras unidades. E nós temos lá professores ganhando 3.900, 4, 5, 6 mil reais no CEMEI. É justo parar de CEMEI, porque o recorte é ideológico. Nós não queremos essa precarização da educação infantil. Não há precarização. O senhor acredita que a sociedade palmense, ou brasileira como um todo, ela está preparada para essa mudança de paradigma, como o senhor citou aqui, a gente vê as escolas integrais. Nos Estados Unidos, isso já é... As escolas públicas, a criança entra às 7 horas da manhã, vai sair lá 3, 4 horas da tarde, com várias refeições. O Brasil ainda reluta para entrar nesse esquema, vamos assim dizer? Um ou outro segmento, e há uma incompreensão, e há um debate ideológico em torno disso. Nós tivemos aí a Anísio Teixeira, na década de 30, depois Brizola, e todos eles tiveram uma certa resistência de alguns segmentos da sociedade. No entanto, os americanos, que têm uma economia muito mais, digamos, que é a maior economia, mais robusta, e que consegue ter um melhor desempenho, produtividade, maior justiça social, o modelo deles é o modelo de escola de tempo integral, em que nós temos que dar oportunidade para a criança, da mais pobre à mais rica, as mesmas oportunidades educacionais, ou pelo menos nivelar. É o chamado capital cultural. Uma criança muito pobre, ela tem pouco acesso a uma refeição de qualidade, uma educação de qualidade, ou a um produto cultural sofisticado. Na escola de tempo integral, o que as nossas crianças fazem? Elas têm acesso ao judô, ao balé, à música clássica, à música contemporânea, a um letramento de qualidade, a um laboratório de informática, um laboratório de físico-química, enfim, você, como o quê, diminui a chamada desvantagem inicial que tem os segmentos populares em relação às classes superiores. E essa é uma forma de pensar a democracia na educação. Os americanos chamam isso de otimismo pedagógico. Claro que não resolve todos os problemas, mas é um passo importante. E o Brasil não fez essa lição de casa. Ao contrário, tem muita resistência. A ideia de que a criança pobre tem que trabalhar muito cedo e que isso lhe daria condições melhores no mercado. Não é verdade. A criança que sai da escola e vai trabalhar muito cedo, ela perde espaço no mercado de trabalho. Porque mesmo o operário de qualquer área, por exemplo, na agricultura, o bom operário, que ganha mais, ele é um operário que tem um nível de escolaridade bom. Porque hoje tudo você mexe com informática, com material, com tecnologia. E para cada vez mais produzir melhor e com tecnologia, nós temos que ter mais educação. Educação é fundamental em qualquer atividade humana. Não é só para transformar alguém em doutor. Antigamente dizia, estuda para você ser doutor. Isso é um equívoco do ponto de vista da sociedade, da economia. Nós temos que falar para todas as crianças, estude. porque se você estudar, você será um sujeito muito produtivo e onde você estiver, a profissão que você escolheu, tiver acesso, você terá condições de ter um desempenho considerável e uma remuneração adequada. Então, a educação nunca é demais. Que resposta que o senhor daria a essa questão social da criança que vai para a escola integral no país? Que as pessoas falam assim, poxa, a gente tem um problema social que é o operário, que precisa de uma renda maior e colocar a criança para trabalhar mais cedo. Como que a gente resolveria esse problema? Olha, é preciso, primeiro, as famílias, elas hoje têm dificuldade de sustentar os lares. Pais e mães têm que trabalhar para poder sustentar a própria família. E muitas vezes não tem como deixar as crianças ou no contraturno não conseguem assisti-las adequadamente. E elas ficam como que meio desassistidas em casa, sozinhas, cuidadas por uma criança maior ou na rua. E a rua hoje é muito diferente da rua de 50 anos. Hoje nós temos o tráfico de drogas, nós temos toda a forma de violência contra as crianças. Se elas estiverem em uma escola, mesmo que a escola não seja muito boa, ou mesmo que não tenha todas as condições, ainda assim é melhor sob a supervisão de adultos num prédio com uma certa proteção do que na rua ou sozinhas em casa. Nós observamos que, inclusive, no segmento de classe média, muitas crianças ficam abandonadas nas suas residências, mesmo com todo o conforto e sofisticação. E muitos acidentes ocorrem. Na escola, você tem um elemento muito importante, processo de socialização. As crianças se perceberem como iguais. e ao mesmo tempo como diferentes. E tolerarem essa convivência, construirem essa convivência de tolerância. Acho que nós fizemos isso em Palmas. Na zona rural, os agricultores não queriam que as crianças estivessem na escola de tempo integral. Porque todas as escolas da zona rural de Palmas, elas são de tempo integral. E nós mostramos para a comunidade o seguinte, coloquem seus filhos quatro dias por semana na escola. por um período maior. Eles vão ficar de oito da manhã até mais ou menos quatro e meia, cinco horas. E a sexta-feira, o sábado e o domingo, eles ficam com vocês, ajudando nas tarefas do campo. Isso vai dar melhores resultados educacionais para essas crianças. E vocês não perderão, diríamos assim, essa mão de obra que para vocês faz falta. E que nós lutamos para acabar, que é o trabalho infantil. Então, a comunidade assimilou isso. A criança tem, tanto é que o nível, a produtividade, o desempenho das crianças na zona rural, melhorou muito com a aplicação da escola de tempo integral. O padrão nutricional, a capacidade cognitiva dessas crianças foi bastante aprimorada. Então, a educação integral é a melhor política social que nós temos hoje no Brasil. Mais importante do que o Bolsa Família. Se você pegar e colocar o Bolsa Família e utilizar esse recurso para comprar a alimentação de uma criança, não dá para um mês. Mas na escola de tempo integral, ela tem três refeições, esse padrão... A eficiência aumenta. A eficiência aumenta. É extraordinário. Então, Palmas foi a capital que mais avançou no índice de desenvolvimento humano. Por quê? A renda melhorou? Sim, é verdade. A longevidade melhorou? Sim, é verdade. Aumentou? É verdade. Mas o índice que mais evoluiu é o índice de cobertura e desempenho escolar. E aí nós estamos falando, nós temos mais crianças em creches e pré-escola do que a maioria das cidades do Brasil. E muito acima do que o Plano Nacional de Educação já define. E a maior cobertura de educação integral, mais de 70%. Isso faz a diferença, fará a diferença consideravelmente. Nós estamos falando de crianças que chegaram no ensino médio e no ensino superior com muito mais bagagem intelectual. Muita maior capacidade de enfrentar, muito maior capacidade de enfrentar os problemas de um mundo moderno, competitivo, cada vez mais globalizado. A educação é a chave e a prefeitura vem fazendo o seu papel. É surpreendente o volume de investimentos na rede física, em salários, etc. Agora, tudo isso num contexto de crise, nós temos que sentar, fazer as contas e discutir a prioridade de cada um. Um equívoco fundamental dessa greve é pedir que o salário do professor seja reajustado pelo custo aluno um ano, que é o valor do Fundeb. Esse ano, o Fundeb, que é o principal financiador da educação, trará para os cofres de palmas 130 milhões de reais. A folha fechará com 178 milhões. Ou seja, o próprio Fundeb não consegue abarcar toda a despesa da folha da educação de palmas. Precisamos fazer isso agora, construir um projeto de transição de médio e longo prazo para que lá na frente, nos próximos 10 anos, nós consigamos ter bons salários, boa educação e boa infraestrutura escolar. Secretário, muito obrigado pela tua entrevista. Tem o canal 24 Horas aí com o canal aberto 24 horas para o senhor aí. Estamos à sua disposição também e, enfim, sempre abertos ao diálogo, à participação, ao questionamento e vamos sensibilizar, buscar sensibilizar os profissionais, os sindicatos, os pais, porque só quem vai perder com isso são as famílias. Não é esse o momento. O país vive uma crise muito difícil. Nós pagamos os salários reajustados desde 1º de janeiro, não temos nada atrasado com a educação, 427 processos de progressão, mas estamos criando as condições para fazer. Já pagamos 666. É uma questão de compreender todo esse contexto e o esforço da prefeitura. Acredito que vai prevalecer o bom senso. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.